E aí pessoal, eu sou o Steffi Roy, hoje vou trazer pra vocês um unboxing muito maneiro, mostra aqui câmera man, câmera girl, câmera woman, força câmera! Só pra vocês verem que eu tô mostrando pra ela, tá? Compramos juices, duas pra cada uma, isso aqui a gente não comprou não, compramos pilha porque nós compramos teclado e mouse sem fio porque eu tô precisando. E eu vou fazer o unboxing, porque se eu for enganada nos chooses, eu tenho uma comprovação do porquê que eu estou reclamando deles. Vamos abrir primeiro os chooses. Primeiro pro lixo, tampar o pézinho atrás. Bom, não importa. Você viu aqueles gurusão no outro? Os chooses? Acho que não, hein? Os gurusão no outro eram aqueles que estavam lá na R-Happy. Ah, tá, as caixinhas. Achei que você estivesse falando dos chooses. Você quer abrir os seus? O que você tá fazendo? Tá abrindo. Tá abrindo. Tá abrindo. Ai, que verdade. Não abre isso aí. Espera. Voltando a ser criança com chooses. É, criança não abre com estilete, tá? Só pra lembrar, assim. Se você for uma criança, não faça isso. Crianças, não usem estiletes sozinhos em casa. Na verdade, não usem estiletes, ponto. Deixem pros seus pais usarem os estiletes. Deixem eles abrirem. Mas se vocês quiserem abrir, abre no dente mesmo que dói menos. Quem vai abrir primeiro é você? Pode ser você. Ai, 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 ai. Vamos ver quem vem. Como é que abre isso aqui, gente? Gente, como é que abre isso? Socorro. DTC, como é que abre? Gente, que brilho. DTC, falei. TAM, 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 TAM. TEMOS UM LEÃOZINHO, UMA MENININHA VESÍA DE LEÃOZINHO. e provavelmente o que vem do lado é o leãozinho vamos ver se é o leãozinho mesmo não, é o gato tá, né? tudo bem agora vamos abrir o segundo lado do choosies pra ver quem vem aqui tá fazendo sombra no bagulho ó, caiu o bagulho do choque, ó caiu ansiedade é tanta que o negócio até caiu no chão agora vamos terminar de abrir se as câmeras nos deixarem porque as outras duas nos abandonaram esse aqui é um gatinho? acho que é um gatinho deixa eu ver, deixa eu ver eee, achei o foco do gatinho eee vou voltar, vou vou voltar e enquanto isso eu grudo o gatinho aqui na casinha dele e agora vamos abrir o bichinho do gatinho que eu já estou ficando muito bolada porque aqui na caixa mostra que o bichinho é igual ao personagem que vem com ele e não foi assim e isso é um bullying aí, esse veio porque que o outro não veio? ó, o gatinho do gatinho e o mais legal é que o cenário sai o cenário não saiu não o cenário não saiu agora o cenário saiu e atrás do cenário tem mais umas coisinhas tem um manualzinho de tudo de todos os tioses que você pode ganhar deixa eu ver aqui quais foram os que eu ganhei eu ganhei ah, eu ganhei o Leroy que não veio junto com o Lester e eu ganhei o Kondo que veio junto com o Tyson vai ter isso mesmo sou uma criança feliz como eu já descobri pelo dela tem que puxar aqui pra abrir quase que eu derrubbei mas tudo bem que bom abrir logo os dois de uma vez pra ficar mais fácil mas vou rasgar um saco de cada vez você é mais esperta vou tivemos uma invasão no quarto que acabou de sair a invasão já foi embora pronto crianças, de novo não usem estilete em casa sozinhas, hein mostra a caçarola pode falar, vou lá, vou vou cá não opa, veio com a bunda pra frente abelhinha peraí, deixa eu... e o pinguim esse negócio tá errado achou o foto? aí descobri na mic, né ela ganhou abelhinha e pinguim que nem eu que ganhei o Leroy e o gatinho E agora, o outro. É, Honey. Tem que procurar o pinguim. Eu quero o Rupert. O Rupert é tão bonitinho. Cadê o Rupert? É o elefantinho aqui, velho. Elefantinho. Ah, ele é... É o Rupert com a Kippa, o Toze com o Bango e a Tamba com a Tess. São as edições limitadas, ó. Eu ganhei o... Vocês podem ver aqui, peraí. Tem papel agora na sua cara. A gente espera conseguir eles um dia. Agora, se a gente vai conseguir, são outros 500. Pera pra mim. Já virei de novo. Eu ganhei o Honey e o Bubbles. Bubbles. Nome interessante para um pinguim. Ganhei o Honey e o Bubbles. Agora vamos abrir o outro. Quem será que ela ganhou agora? Pra ela estar tendo surtos e fofura. O cachorrinho com o patinho. Que bonito. Que bonitinho, gente. Quem são eles? Eu ganhei o Diby e o patinho... Webster. Ah, é. Só pra termos de referência, o bichinho que eu ganhei que veio junto com o leãozinho, esse aqui, o nome dele é Jam. Tá? Só pra vocês saberem. Esse é o Dibster. É o Dib... Digby. Digby. É o Digby e o Webster. Muito feio tão nome. Patinho, vou mudar tão nome. Tô muito feio. Bom, esses foram os choosies. Parte da nossa infância. Parte da nossa infância, não. Não tinha isso quando era pequeno? Não, não tinha. Parte da nossa infância que a gente diz porque a gente tá voltando a ser criança. E você tem como trocar o cenário deles. Por exemplo, se eu quiser colocar as minhas bananas no lugar das montanhas do leão, eu posso. Ai, Webster, fica quieto. Não quer ficar, não quer ficar deitado. Ó, eles encaixam. Esse tá com o uso direito. Tá, tá com o uso. Descobriu como dar foco rápido? Viu? Eles encaixam um no outro e fica aqui os quatro bonitinhos. E agora nós vamos abrir isso aqui. Eu não preciso ver o quão bom é ter teclado e mouse sem fio porque é digníssimo até em eu uso. Então eu sei que é bom ter teclado e mouse sem fio. É, ela se... Ela, na verdade, ela se aproveita do meu teclado e do meu mouse sem fio que são esses dois aqui. Ela se aproveita do meu. Entendeu? Tipo... Mas enfim. O meu obviamente vai ser bem menor do que o dela. Bem menor mesmo. Joga menor na minha cara. Acho que minha mão não cabe aqui não, hein? É do mesmo tamanho que o meu. Para de graça. E o tecladinho? Também... Não, não é do mesmo... Isso eu não posso falar que é do mesmo tamanho que o meu. E a rata? Não, o teclado eu sei que é menor. O teclado eu não posso reclamar porque eu escolhi que fosse menor. Estou incomodada com o teclado grande, hein? Vocês não estão entendendo. Não, detalhe. A questão dela também não é nem por ser pequeno. É porque é mais leve e ela tem preguiça de carregar qualquer coisa que seja pesada. Então... Vamos botar para funcionar? Deixa eu ver o guia rápido. Se fala alguma coisa aqui. Crianças, vou ensinar um negócio para vocês. Quando você fica velho, você começa a ver que manual e guia rápido servem para alguma coisa. E é sempre bom ler antes, sabe? Então, aparentemente, não tem nada de mais, não. Não tem mais nada aqui dentro. Eu só não jogo porque vai cair em cima de mim, né? Só fechar para ocupar menos espaço. Ai, calamba! Está ruim aqui. Fechou. Fechou. Jogar para lá. A gente vai abrir a pilha. Abre fácil é o cacete que eu nunca consegui abrir essa merda fácil. Eu sempre consegui. Eu acho que é assim, né? Uhum. Aí! Cadê o fácil? Bem fácil. Pronto. Teclado ligado. Teclado ligado. Sorte, Luke. Seu mouse só tem uma pilha. Também? O tamanho aqui? O meu mouse é do tamanho do seu. Micro. Acredita que é, Mika? Vamos ver. Deu sinal de vida. Mouse está funcionando já. E esse foi o nosso unboxing e o nosso primeiro unboxing. Se vocês gostaram desse vídeo... Estou chateada. Dá para falar aqui? Não tem como desligar. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo da gente fazendo o unboxing, vocês curtam esse vídeo para que a gente faça mais vídeo fazendo o unboxing. Se vocês gostaram, comentem nos comentários o que vocês quiserem comentar. Se vocês querem que a gente traga mais o unboxing de qualquer coisa que a gente compre, é só avisar. A gente vai tentar. Alguma informação final? Não, acho que não. Dê like, compartilhe o vídeo para todos os seus amigos verem os bonitinhos, fofinhos, cutis-cutis de mamãe. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo, abraço e fui! E até o próximo vídeo.